As ações do governo hoje, em especial da Secretaria de Governo Digital, conduzida pelo São Secretário Luiz Felipe, visam ter uma transformação digital nos próximos dois anos da ordem de mil serviços. Então, nós estamos buscando trazer aquilo que está no balcão, aquilo que é burocratizado hoje por formulários que fazem com que o cidadão tenha que ir a uma repartição pública para a internet, para que ele não precise se deslocar. Muito bem, qual a consequência disso? A gente vai ter mais dados nas bases de dados do governo. Então, a gente vai ter mais informação, já tem muita, vai ter mais informação dos cidadãos sobre as mais diversas óticas das políticas públicas que nós trabalhamos aí enquanto governo. Muito bem. Olhando o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, mais atribuições para o governo tomar conta e direitos dos dados que estão nas suas bases, em especial nas empresas públicas como a CERP, o Dataprev, que tem um volume de informação muito grande das relações que o governo tem com ela. E, nesse sentido, cabem alguns destaques aqui recentemente. Vocês viram um decreto presidencial no sentido de tornar o CPF como uma identificação única do cidadão para simplificar esses processos. Então, se você olhar isso, a tendência de ter mais dados, e aí, do ponto de vista de segurança da informação, como proteger isso? E, olhando para dentro da administração, a gente não pode ser hipócrita e não pode ser, digamos assim, tapar o sol com a peneira, sabendo que existe uma baixa maturidade de muitos órgãos da administração, do ponto de vista de segurança da informação. A gente sabe que essa maturidade está muito aquém. Não sou eu que digo isso. Vocês podem... Eu tive experiência própria com isso, mas vocês podem acompanhar os acordos do Tribunal de Contas da União, que, desde 2014, 2015, 2016, vem apontando que a segurança da informação na administração pública, de uma forma geral, tirado alguns casos específicos, ela é em nível muito inicial. E isso faz com que a gente fique mais preocupado. Vamos ter mais dados, mais informações. E como vamos tratar isso? Eu digo da experiência própria, porque eu tive a oportunidade de conduzir uma contratação e de avaliar modelos de contratação que o governo poderia adotar, numa contratação centralizada para uma rede de 100 órgãos, que ainda está em curso, e que começou lá com uma demanda do SISP, o Sistema Integrado de Administração de Recursos, todos os órgãos de TI do governo, e que a decisão, depois de muito estudo por um grupo técnico especializado, não foi contratar como serviço, e sim contratar a solução como um todo, por conta da maturidade da administração. Então, as condições de contorno que nos levaram àquela situação da contratação são essas. E o colega aqui do ZHC, do GSI, sabe disso, como ele é cobrado lá pelo Tribunal de Contas, e a gente tentar elevar essa curva de maturidade da administração nesse ponto. Mas a grande questão, sim, está posto. O que temos que fazer é acelerar essa maturidade para os órgãos. como alívio a gente tem, mas não deixa de estar de olho nisso como um todo, é que as grandes bases do governo estão com empresas estatais, hoje empresas públicas, que têm uma maturidade muito melhor. Nós falamos aí do Tedesco aqui, o SERP, o pessoal da Dataprev, são empresas que têm áreas instituídas, políticas, têm todo um arsenal com soluções que conseguem proteger dados dessas bases. Mas eu não vejo outro caminho para fazer, viu, Ana, essa maturidade acelerar, se não for investir em capacitação das equipes para que a segurança da informação permeie a cultura de todos e buscar soluções que tragam mais segurança para a gente em tudo que está na internet, nessa questão de dados abertos. Então, sem me alongar mais, e, nesse sentido, a central de compras, com o pregão que a gente realizou em 2017, o pregão 5 de 2017, trouxe a nossa contribuição, fazendo uma contratação bem grande para soluções de vários tipos, de solução de segurança, conseguimos aí nos quatro lotes, entendemos de forma muito bem sucedida em relação ao preço e serviço para isso.